Fala, rapaziada da Matilha! Monte dos Soares, Jorginho, Luizão e Cunhadão estão na área. Simbora pra mais um vídeo. Chega logo fazendo o que, Luizão? Fala pra galera. Escreva, dando like. Chega logo deixando aquele like maroto pra gente, antes que o vídeo comece a rolar, antes que a gente comece a mostrar cachorro no vídeo e você não vai dar nem mais atenção pro like. Então dá agora, dá aquela paradinha, aquele joinha assim, clica lá e você que ainda não é inscrito, faz o que, Cunhadão? Se inscreva no Locomotivo. Se inscreva no canal do Canil. Mais pica do Brasil. Mais o quê? Mais pica, né? Chupa, neném. Vem com o papai, vem, vem. Mais pica do Brasil, rapaziada, que agora vai ver uma filhotada o quê? Top demais. Mais bonito, Cunhadão? Muito bonito. Você que viu ali, achou o quê? Sensacional. O que você falou pro Luizão? Tá muito bonito, muito top. Luizão? Acho que eu vou criar um cachorro desse ali. Vai, vai, Cunhadão. Vai levar um, Cunhadão? Acho que eu escolhi esse aqui, Luizão. Vamos pegar os machos primeiro, Cunhadão, ô Luizão. O macho... Prato, prata. O prata não, aquele branco com chocolate. Você vê que ficava com o mesmo? Eu nem sei. Melhor assim, eu vou botar assim de lado, assim, ó. Isso, melhor assim. Isso. Pronto. Preparando aqui, ó. Centro de apresentação de filhotes. Ei, 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 ei. Calma aí na mão, Cunhadão. Na mão, Cunhadão. Na mão, Cunhadão. Na mão, Cunhadão. Ei, 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 ei. Macho chocolate. Ah, Jorginho, quero um filho do Scorpion. Top, aço. Tem que pagar o preço, né, rapazada? É qualidade extrema. São filhotes cinco vezes Berzila. Levanta ele, mano, pouquinho. Tá deixando ele cair. Cinco vezes Berzila. Olha esse macho. Olha a musculatura. Olha o trapézio do bicho já mostrando. É Scorpion e Itália. Cinco vezes Berzila. Itália é a irmã do Sub-Zero. Nossa trilila aqui. Ei, 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 ei. Que filhotinho. Aço, Luizão. Aço. Um mês e pouco ainda. Nem dois meses tem filhotinhos. E olha o tamanho. Olha a monstruosidade. Bota aí. Tenta dar uma armadinha ali pra cá. Olha. Ei, 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 ei. Que filhotinho perfeito. Top, top, top. Opa, quer vir pra cá eles. Ó. Quer vir pra cá ele, rapaziada. Machinho. Você que quer qualidade. Você que quer um filhote diferenciado, filho. É só chegar. Chama no nosso WhatsApp. Mais informações somente pelo WhatsApp. 999-5381-32. O DDD é 22. 999-5381-32. Ei, 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 ei. Pega o outro machinho, Luizão. Pega o outro machinho. O Lila que prateado. Pega o Lila. Diferenciado, rapaziada. Mas tem que chegar junto pra poder levar. Pega o Lila que prateado lá, Luizão. Vamos. Vamos pro segundo, Luizão. Vamos que vamos, rapaziada. Filhote cinco vezes berzila. Se esses filhotes não ficarem o aço, eu paro com o canil, filho. Não, não. Deixa esse, deixa esse. Você mostra também. É. Mas mostra sua mão primeiro pra galera ver. Aí, rapaziada. Machinho trilila aqui. Esse daqui eu nem vou mostrar porque a gente vai segurar, Luizão. A gente tá segurando tudo quanto é tri. E aí, tamo botando a próxima geração do canil só de tri. Olha o trilila, que machinho. Mas vou mostrar a neada toda pra galera ver. Vai, vai. A gente vai segurar mais. Nego quiser chegar. É pesado. É pesado. Nem pergunta preço de trilila aqui, não. Não pergunta preço de trilila aqui. Que pra tirar do Monte Soares. A gente tá querendo selecionar. Ei, ei, ei. Escópio Itália. Machinho trilila. Ei, ei, ei. Eu mudo o nome do papai aqui. Se... Em um curto prazo, a gente não vai ter os tri mais pico do Brasil. Vocês não tem noção de tudo que a gente tá segurando, filho. Veio tri, a gente tá segurando tudo, tudo, tudo. Tá deixando nada embora. Não sei quando chega um doido com disposição do caramba. A gente deixa aí. Vai, Luizão. Próximo machinho, Luizão. Vai pegando os machos, Luizão. Vai pegando os machos, Luizão, que não estão sendo mostrados. Traz tudo, que a gente vai segurar, que vai embora. Traz tudo, Luizão. Traz tudo. Vamos que vamos. Vou mostrar a qualidade do Monte Soares. Primeiro você, Luizão. Primeiro você, Luizão. Primeiro sentadinho aí com você, Luizão. Esse daqui é lilac prateado, rapaziada. Sabe aqueles prateados? Tá aí, ó. Lilac prateado. Tá? Escópio, Itália. Cinco vezes berzila. Bem concentrado no sangue do berzila. E é nas últimas gerações, tá, pessoal? Isso daqui é raridade. É raridade. É raridade esses filhotes. Então, se você quiser, você tem que pagar o preço do trabalho, da seleção, da genética, do que a gente tem na mão. É escorpio. Vocês têm noção do que é escorpio? É escorpio Itália. Itália é mandinado sub-zero. Filhotes cinco vezes berzila. Sensacionais, cunhado. Vem, cunhadão. Vem. O pai chega a se empolgar, cunhado. O pai chega a se empolgar. Olha, olha. Olha que lilaczinho. Ei, 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 ei. Escorpio Itália. Filhotinhos com quarenta e poucos dias, rapaziada. Filhotinhos muito novos. Qualidade extrema pra você que gosta de qualidade. Esse daqui é aquele lilac prata. Gosto de lilac prata, ó. E vem. Ei, 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 ei. Lilac prata. Sensacional, Luizão. Ui, papai. O papai endóida, cunhado. O papai endóida. Pega o outro, Luizão. Pega o outro. Pega o outro. Pega a boca dos faladores. Cala a boca dos faladores, pô. Não tem como. Não tem como, filho. Aqui é vídeo pro YouTube de dez minutos, mostrando a realidade. Isso daqui é o caninho mais pico do Brasil. Olha que estrutura. Fenomenal. Tratamento VIP. Ração só pica. Não, tem outro macho. Tem outro macho. Os três. Trichoco. O Trichoco, Luizão. O Trichoco, Luizão. É da casa. Mas já que mostrou o trilico, vou mostrar o Trichoco, Luizão. É da casa, papai. É da casa. Aí, aí. Você primeiro, Luizão. Você primeiro, Luizão. Ei, 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 ei. É da casa. Trichocão. Escópio, Itália. Olha as cabeças desses cachorros. Olha o desenho desses cachorros. Ei, ei, ei. Escópio soltando o Tri com força. Com força, cunhadão. Cinco vezes berzila. Itália, irmã de ninhada do Sub-Zero. Nossa trilila aqui. Mais pica do Brasil. Com nada mais, nada menos que os copos soltando tudo quanto é Tri. Vale, Luizão. Bota ele aí na grama sintética do Monte Soares. Grama sintética, cunhadão. Olha o Trichoco. Ah, quero o Tri. Rapaziada, estamos segurando tudo quanto é Tri que está soltando as ninhadas. A gente está segurando. Estamos em renovação geral do plantel, filho. Já temos o Malco, temos a Daphne. Temos a cachorrada aqui, né? Cachorrada de tricolor. Estamos segurando toda a ninhada. Escópio solta a Tri. A gente deixa embora, Luizão? Deixa, Luizão? Não. A não ser, até agora, dos que a gente segurou, quem foi embora foi só a Xirra. Se chegar junto, né? Foi só a Merle, a Xirra, porque o cara pagou o preço justo e levou. Olha, olha. Ei, mais um Trichocozinho. Tem muito Trizinho que a gente está segurando. Ei, papai. Ei, papai. Vamos embora, Luizão. Vamos para as fêmeas. Vamos para as fêmeas, Luizão. Vamos para as fêmeas que o pai está louco. O pai enlouqueceu. Agora fêmea. Você que é fêmea de qualidade. Cinco vezes Berzila. Escópio e Itália é só vir com o pai. Chocolatona, meu irmão. E você, você primeiro, Luizão. Chocolatona, filho. Cópia do papai Escópio. Chocolate igual o papai Escópio. Fêmea. Sensacional. Se esses cachorros não ficarem aço demais, puro, puro, suco. Papai dá até o botão para vocês, pô. Isso daqui é qualidade, Mão de Soares. Não, isso daqui é qualidade. Eu boto meu botão. Eu boto meu botão no jogo, na aposta, rapaz. Bota. Isso daqui é qualidade. Eu não boto não. Isso não bota não, coi. Isso daqui é qualidade, Mão de Soares. É Escópio. É Escópio e Itália. Cinco vezes Berzila, ô cunhadão. É, olha a musculatura. Eu me garanto, cunhadão. Chocolatona, chocolatona linda, ó. Ó, chocolatona linda. Qualidade extrema. Cinco vezes Berzila, Escópio e Itália. O papai Escópio é a máquina. Escópio é o monstro. Cachorro mais musculoso do Brasil. Vamos para a próxima, Luizão. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que o papai está ficando doido. Vamos para a próxima, cunhado. Você que é uma fêmea de qualidade, filho, vai trazendo. Vem trazendo os bombons sortidos, Luizão. Vem trazendo qualidade máxima. Ih, ei, Lilac. Vai, encosta você, Lilaczona prateada. Quero uma Lilaczona prateadona. Encoste você, Luizão. Encoste você, ela. Lilaczona prateada. Coisa mais linda. Escópio, a musculatura das pernas dos cachorros, velho. Olha a cabeça triangular. Olha a musculatura do trapézio, do braço, do bíceps, de tudo junto. Ei, ei, que fêmeazinha. Bota, bota. Tem que vir. Quero qualidade. Eu quero sensacional. Quero chegar na frente. Vem com o Monte Soares. É escopio, Itália, cinco vezes. Berzila. É o sangue mais cobiçado do mundo. Mostra. É o sangue mais top do mundo. Mostra. Quarenta e poucos dias, filhote. Muito novinhos ainda. E já mostrando a qualidade, filhão. Qualidade, 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 qualidade. Raridade, ó. Vamos para a próxima, Luizão. Pega a próxima, Luizão. Pega a próxima, Luizão. Pega a próxima. Tem mais duas fêmeas aí para a gente mostrar para a rapaziada. Cinco vezes Berzila. Escópio e Itália. Itália é mãe de nada. Ih, outra prata. Ih, quase você. Outra prata. Ih, ei, ei. Ih, ei, ei. Ih, outra prata, velho. Outra prata. Fêmea prata. Ih, segunda fêmea do vídeo sendo mostrada. Sensacional. Escópio e Itália. Olha que coisa linda, filho. Olha a pelagem. Parece de veludo, velho. Parece de veludo. Esse daí é um pratinho mais escuro. Parece de veludo. Vai, Luizão. Solta ela. Bota ela para apocar, Luizão. Ih, ei, ei, ei. Que coisa linda esses filhotes. Que monstruosidade. Que sensacional. Simplesmente sensacional. Escópio e Itália. Dessa ninhada saiu a Daphne. Que você tem aí na nossa rede social de Daphne. Akira. É escópio e Itália da ninhada anterior. É sensação. Sensação. Olha, olha. E aí, musculatura. E aí, pega a outra. Pega a outra, Luizão. Vamos para a última. Vamos para a última. Misturou, não, Luizão, com a outra. Você sabe qual é? Praticamente a mesma cor. Praticamente a mesma cor. Última da ninhada é outra amarelinha, Luizão. É outra amarelinha. É outra. É isso. É outra clara. Ei, ei, ei. Acho que essa é essa daí mesmo. Ei, ei. Essa daí mesmo. Corte você, Luizão. Ei, ei, ei. Olha a pegada dessa fêmea, rapazada. Última fêmea do vídeo. Se você tiver interesse, tem que falar. É a última do vídeo. É aquela amarela mesmo, Jorge. A última que você mostrou. Olha a raridade das cadelinhas. Corpo Itália é isso que a gente tem hoje para oferecer para vocês. Sempre filhotes de qualidade extrema. É só você ter disposição de ter. Olha, os dogs já estão com a primeira dose da vacina PUP, tá? Estão com a primeira dose da múltipla. Vacinamos já da múltipla? Vacinamos, né? Acho que ontem, ontem e ontem. Vacinamos também a primeira dose da múltipla. Não, pô. No mês passado. Dia 29. Como é que foi? É, pô. É, mas... É. 29. Dois dias atrás, é. Top, 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 Luizão. Top. Tá aí, rapazada. Pronta entrega. Você que quiser, é só pagar, só chegar, pagar e levar. Já estão prontas entrega. Machos e fêmeas, qualidade extrema. Vem com pai, filhotes, 100% saudáveis, sensacionais. Com aquela qualidade que soma. Ah, vamos pegar ali da Tayla. Tem uma fêmeazinha da Tayla ali também que está disponível. Daneado. Bota isso daí lá e pega ali ela. Rapidinho. Da Tayla. Aquelazinha creme. Rapazada, Tayla é a irmã de Ninhada da Itália. Tayla é a nossa trichoco, tá? Tem uma... Tem uma cremezinha. Ah, aqui. Aqui está disponível, pô. A únicazinha. A fêmeazinha. A fêmeazinha pega. Vamos aproveitar e mostrar aqui. Para, rapazada, ver tudo que a gente tem. A gente mostrou os tri, os tri não estão disponíveis, os tri estão ficando. Aí, ó. Rapazada, olha essa qualidade. Ela é um pouquinho mais velha que esses outros que a gente mostrou. Ela é... Deixa eu ver aqui, ó. Três dias na frente. Não, pai. Ela... Essa daí é... É duas semanas mais velha. Encostar de você primeiro. Olha a qualidade, rapaziada. Deixa ela descer a cabeça. Olha só. Olha essa monstrinha, rapaziada. Olha essa monstrinha, rapaziada. Sensacional essa monstrinha. Mostra, mostra, mostra. Solta ela. Solta ela. Olha a grossura, rapaziada. Lilaczona. Grossa, cabeçuda. Linda, linda. Sensacional. Olha a brutalidade. Aqueles dali vão ficar assim também, rapaziada. Esse daqui está duas semanas já na frente, né? Mas olha a cabeça, é curtinha. Cabeça larga. Cabecinha triangular, desenhada. Sensacional. Frente, traseira. Ossatura. Riqueza. Tenta botar ela em pézinha, Luizão. Formada. Então, essas coisas são as que a gente tem. Tem pra vocês. Mas é horrível, não estei? Não, não. Tem um riqueiro. Tá bom, tá bom. Mantenha a silva. Ei, 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 ei. Fêmeazinha, Scorpio e Tyler. Aí é só você vir quente que a gente está fervendo. Tamo junto. É nóis e eu. Fui! E não demora não, hein? Demora não que vai rápido. Ouro vai rápido. É nóis e eu tô! Fui!